Se você é daquelas pessoas que não abre mão de conseguir benefício toda vez que utiliza o seu cartão de crédito para fazer compra, você está no vídeo certo, porque eu vou contar um pouquinho sobre os melhores cartões que oferecem cashback. Mas antes de falar sobre eles, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todas as novidades que chegam aqui. O cashback é uma funcionalidade, é um serviço disponibilizado por alguns bancos e instituições financeiras que vem se tornando cada vez mais popular, porque acaba oferecendo uma parte do valor gasto com compras feitas com cartão de volta para o consumidor. Ou seja, você faz a compra utilizando o cartão de crédito e uma parte desse valor gasto volta como crédito na fatura do cartão de crédito ou numa conta corrente vinculada ao cartão. Para iniciar nossa lista com os melhores cartões com cashback, a gente vai falar do Melios, que é um cartão oferecido pela parceria do Banco Pan e uma startup de cupons, uma empresa de cupons. É um cartão que é associado à bandeira Mastercard e, por isso, oferece todos os benefícios dela. Não cobra a taxa de anuidade e o seu portador tem o direito de receber como cashback até 1,8% das compras feitas com ele. Top 2 Next. O Next é um cartão que pertence ao banco digital, que faz parte da rede Bradesco e, portanto, você pode usar os caixas eletrônicos desse banco para realizar saques e outras operações. Top 3 Next oferece o MIMO, que na verdade é o retorno de uma porcentagem do valor gasto com o cartão e algumas lojas parceiras. Por exemplo, na Americanas você pode ter o retorno de até 2,2% do valor gasto. Top 3 é o C6 Bank. O cartão C6 Bank, que pertence ao C6 Bank, oferece aos seus portadores o programa Atomos, que permite o acúmulo de pontos para serem trocados por um valor a ser depositado em conta corrente ou para entrarem como crédito na fatura. E isso vale para cartão de crédito e débito. Top 4 Cartão Original. O cartão original possibilita que os portadores que fizerem gastos mensais de até R$ 1.499 tenham 0,15% de cashback. Já para quem gastar acima desse valor, consegue acumular o cashback em torno de 0,30%. O cartão não cobra taxa de anuidade, mas é bom lembrar que as categorias Gold, Platinum e Black acabam cobrando essa tarifa, mas também oferecem vantagens exclusivas. E para encerrar nossa lista de melhores cartões com cashback, que a gente vai falar sobre uma categoria de cartões voltadas para quem gosta de investir. O Modal Mais é um cartão feito para quem investe o seu dinheiro e participa do programa Modal Mais Rewards, com acúmulos de pontos para serem trocados por produtos e serviços. Além disso, o cartão permite que o seu portador participe do programa Cash Forward, que é a possibilidade de multiplicar o valor do cashback por 12 meses e assim que esse prazo expirar, ele pode ser resgatado na conta ou pode entrar como crédito na fatura. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu like, porque eu vou seguir descomplicando os bancos. E aí, gostou do vídeo?